A Polícia Militar do 10º Batalhão de Rolim de Moura conseguiu recapturar mais dois foragidos da Justiça. As prisões aconteceram aqui mesmo, na cidade. Após denúncias, os policiais começaram a fazer várias diligências para tentar chegar ao paradeiro dos fugitivos. Os dois apenados foram recapturados exatamente dez dias após receber o benefício da saidinha, em referência ao Dia das Crianças. Eles foram identificados e recapturados pela Rádio Patrulha da Polícia Militar do 10º Batalhão. Um deles, Marcos de Paula Cândido, inclusive quis enganar os policiais passando por uma outra pessoa. Ele foi preso junto com Ângelo Máximo Costa e foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública e agora estão à disposição da Justiça. Os apenados que receberam o benefício da saidinha no dia 7 de outubro deveriam retornar até às 18h do dia 14 de outubro. Três deles não retornaram e se tornaram foragidos da Justiça. Como Marcos de Paula e Ângelo Máximos foram recapturados, agora só resta ser recapturado Samuel de Castro Souza. Além dele, um apenado que recebeu o benefício referente ao Dia dos Pais em Rolim de Moura, Charles Bruno Ferreira, também está foragido.